e galerinha hoje eu tenho uma coisa muito legal para mostrar para vocês tem algumas novidades para contar para vocês e na verdade já é um projeto que vem rolando há um tempo mas agora a gente vai começar oficialmente então eu quero compartilhar com vocês era para o Felipe estar aqui comigo tá mas ele não está tudo bem na próxima vez ele vai estar ficar correndo com as coisas dele hoje e eu marquei meio em cima da hora e não deu para ele vir mas eu quero mostrar para vocês primeira mão com muita felicidade muito amor essa aqui é a nossa nova casa que muita gente estava perguntando a gente está começando agora a mexer oficialmente fazer algumas coisas de obra decoração então vamos realmente começar oficialmente e eu tô apresentando para vocês para vocês acompanharem com a gente eu vou gravar vídeos para o meu canal e eu vou mostrar tudo passo a passo mas já vou começar mostrar algumas coisas é um sonho nosso é um sonho sendo realizado graças a deus então estou muito 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 feliz muito muito e quero que vocês participem disso e possam ver tudo passo a passo desde o comecinho essa aqui é a nossa casinha não é tão pequena que nós não são pessoas grandes entendeu eu sou grande ele é grande nós temos dois doguinhos e a gente vai ter um também maior ainda que tá chegando logo mais vou mostrar para vocês mas agora eu vou fazer aqui um pequeno tour rapidinho porque talvez eu não tem nada muito assim para mostrar a gente mostrar vai mostrar as coisas mais para frente mas só para vocês terem uma ideia de como que vai ser então essa é a nossa entrada que vai ser muita coisa vai mudar aqui eu vou tirar todas as grades e eu vou colocar tudo vidro por causa dos doguinhos né a gente não pode ter correr o risco de que eles caem né Deus me livre aqui é a nossa entrada essa escada também vai ser de vidro essa aqui é a nossa sala aqui é aqui é a parte de baixo depois eu mostro para vocês quem está aqui você já tá aqui amigo que eu coloquei menor homem não precisa de coloque enorme gente essa pessoa me ama tanto que eu nem moro aqui ainda ele já tá aqui entendeu ele chega antes de mim ele chega antes de mim e gente essa aqui é a dany a dany é a minha arquiteta que está trabalhando aqui nesse projeto e essa pessoa aqui que não tem nada a ver com o assunto está dando pitacos entendeu e a dany é a responsável por cuidar aqui do projeto todo mundo trabalha não é uma ótima cliente pergunta então para mim não calma você me dá um pouco mais trabalho eu vou contar o que o senhor faz nas baladas ela me fala até de vinho de vinho de vinho é chique bota só a gente não tem vinho vai ter ginho então a dany é a responsável aqui por cuidar de tudo e a dany falou que até o fim do ano se Deus quiser estaríamos com tudo pronto né e vai estar tudo aqui já prontinho para morar então tô fazendo esse tourzinho aqui e ele tá de verdade dando pitaco gente sério aí não sem noção aqui é a nossa sala e assim que eu queria muito gente é uma vista assim sabe do matinho essa coisa bem natureza mesmo então essa era a nossa vontade então a gente escolheu essa casa aqui com a piscina aqui de borda infinita que tem esse fundo aqui do matinho então já faz algumas mudanças aqui também claro e o que eu acho muito legal é que a gente quase não tem vizinhos é tudo meio longe então não queria ficar muito perto agora aqui para o andar de aqui em cima gente eu sei que não tem nada ainda mas eu vou tô mostrando só esse básico então essa parte aqui vai ser do felipe o closet dele o que é um pouquinho menor né porque ela não precisa de muito espaço né esse nosso quarto a gente vai ter a cama tudo certinho então é isso gente eu e felipe estamos muito felizes o senhor deveria estar aqui hoje viu se Deus quiser a gente começa aí o nosso projetinho e até o fim do ano vai estar tudo pronto se Deus quiser estaremos aqui e vocês vão acompanhar tudo eu vou mostrar tudo do começo até o final então tô mostrando aqui para vocês cru ai vou mostrar a parte de baixo de baixo que é muito legal também mostrar para vocês aqui é a parte onde tem churrasqueira tal tem salão que aqui vai ter sofazinho mesinha churrasqueira pizza a gente come tanta pizza na vida né e aqui aquela é a parte que eu falei para vocês que foi uma um fator assim decisivo para a gente escolher essa casa então a gente escolheu exatamente por causa dessa vista